É o nome do Barco ali, caralho! Vamos lá, bro! Vamos lá! Dois minutos e vinte, pessoal! Aê, Chico, esse braço agora, rocha! Vai, rocha agora! Arrocha agora! Agora pega isso! Vai catuar! Vai catuar! Vai catuar! Pode estar no jogo! Isso aê! Isso aê! Isso aê! Boa! Campeão! Isso aê! 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 Isso aê!